Oi que vocês e o Mundo Tudo bem com vocês? Hoje eu vou abrir vários presentes com vocês. Então já deixa o like e se inscreve aqui no canal. Então eu vou colocar eles pra cá. Vou colocar eles pra cá. E eu vou começar com esse daqui. Então vamos abrir. Opa! Olha gente! Era uma privada e o prêmio é um unicórnio. O chequinho de canto. E agora esse daqui. Vamos ver, vamos ver. O que é? Opa! Gente, é uma casa muito bonita. Opa, deixa eu arrumar aqui. E aí gente, olha que linda. Muito bonita, né? Agora, esse daqui. Vamos ver. Gente, é uma bíblia muito linda. Eu gosto muito da Disney, galera. E agora esse daqui. É um bichinho peludo. Olha que bonitinho. Veio esse. E os filhos. Muito bonitinho. Opa! Caiu, depois eu pego. E o pessoal do YouTube. É o Lucas Neto, gente. Então é isso. Todos os meus presentes. Beijinhos. Oi. Tchau, gente.